Olá, começa aqui mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um mapa nacional online em tempo real com dados de cada preso que entra e sai do sistema penitenciário brasileiro. É o Cadastro Nacional de Detentos, que está em fase de implantação pelo Conselho Nacional de Justiça. E foi apresentado hoje ao ministro extraordinário da Segurança Pública, recém-impossado Raul Jungmann. Foi uma das primeiras atividades do ministro extraordinário da Segurança Pública à frente do cargo. Raul Jungmann acompanhou a apresentação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O sistema está em fase de implantação e a expectativa é que esteja pronto em maio, quando todos os estados devem ter terminado de incluir as informações sobre os presos. Esse banco de dados vai ser atualizado em tempo real, permitindo o acompanhamento online da situação de cada pessoa que entra e sai do sistema prisional ou é procurada pela justiça. O Conselho, ao formular esse cadastro e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente, quem é o cidadão preso, onde ele está, a que título ele está, por quanto tempo ele lá está, qual a atuação que nós, o Poder Judiciário, temos de adotar, mas também quais as providências que não são do nosso dever. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias divulgados no último mês de dezembro mostram que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 720 mil pessoas presas. Com o novo cadastro, além de um maior controle sobre o cumprimento das ordens de prisão e da integração dos dados em um único local, será possível traçar um diagnóstico preciso do sistema prisional do país. O ministro da Segurança Pública disse que a ferramenta é importante para o combate à criminalidade e afirmou que é preciso aplicar as leis e respeitar os direitos humanos. A humanização do sistema carcerário representa uma afirmação da civilização contra a barbárie. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada. Terminam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. São oferecidas 310 mil vagas, sendo 155 mil para os primeiros seis meses deste ano. O novo FIES está dividido em três modalidades, de acordo com a renda dos candidatos e da região em que vivem. Para quem tem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos, não há cobrança de juros. Para pedir o financiamento, os candidatos também precisam ter média mínima de 450 pontos e não podem ter tirado zero na redação do Enem. As inscrições são exclusivamente pela internet. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciaram hoje um bilhão de reais para a nova política de formação de professores da educação básica. Uma das novidades é a implantação da residência pedagógica na segunda metade do curso. Durante o evento, a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Castro, falou da importância da residência pedagógica para a formação de professores. A residência pedagógica, ela dá seguimento ao PIBID. Ela ocorre na segunda metade do curso, compõe já as horas de estágio. Os cursos de formação de professores, eles preveem 400 horas de estágio. Então, essa residência pedagógica, ela já, na residência, já está prevista a incorporação das 400 horas de estágio e os alunos terão oportunidade de fazer uma imersão dentro da escola, na unidade escolar. A diferença é que isso será feito a partir de um plano de trabalho entre a faculdade, a prefeitura ou a secretaria de educação, os professores, com um plano de trabalho que permita com que tanto os coordenadores pedagógicos das secretarias, como os tutores dos cursos de formação, acompanhem o estágio do aluno e, de fato, possam aperfeiçoar a sua formação. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, a residência pedagógica vai melhorar o desempenho dos alunos. A residência pedagógica, que será, por certo, uma experiência muito positiva. Nos anos finais de formação do professor, eles terão a vivência na sala de aula, a experiência com professores já tarimbados, para usar a linguagem mais comum, tendo ganhos efetivos que contribuirão para a melhora do desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Durante o anúncio, o presidente Michel Temer destacou os principais avanços na educação nos últimos dois anos. Com ela, definiu-se o conteúdo de todos, a que todos os alunos têm direito na educação básica, seja na escola pública, seja na escola particular. Nós demos aos nossos jovens, com a reforma do ensino médio, opções para perseguir, a sua vocação e, para melhor, enfrentar o mercado de trabalho. O Mendonça mencionou a ampliação da escola em tempo integral, quando se oferece aos nossos jovens, carga horária semelhante à dos países mais desenvolvidos. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.